Oi pessoal, eu tô aqui com o Rafael Mantesso, mais uma vez, se você perdeu o nosso vídeo anterior, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, junto com o Instagram do Rafa, que vale muito a pena seguir e acompanhar, porque ele tem histórias muito interessantes com o Jimmy, com o cachorrinho dele, que você tem aí um hiperfoco no Jimmy, né? É um cachorrinho fofo, querido, arrasa aí no Instagram. Mas o que a gente veio conversar hoje é sobre o diagnóstico do Rafa de síndrome de Asperger, que ele conseguiu com 30 anos de idade. Conta um pouco como é ser diagnosticado com essa idade, o que você passou e como é difícil hoje, por você não ter as características principais de movimentos repetitivos e estereotipados, você consegue se conter, se controlar, você tem questões sensoriais, mas que só você tá sentindo aí nesse momento, isso não chama muito a atenção das pessoas, as pessoas chegam até a questionar um pouco o seu diagnóstico. Acho que isso pode ajudar muitos adultos que nos assistem. E a gente tá fazendo mais vídeos sobre vida adulta e sobre juventude, porque essas crianças de hoje vão crescer. Sim. E porque a gente precisa mostrar quais são as diversas possibilidades. Se você tá gostando disso, já dá um joinha agora, já se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Porque o Rafa vai falar agora um pouco da experiência dele com tudo isso. É, eu tive o diagnóstico oficial, real, né? Vamos dizer assim, com 30 anos. Mas isso não é uma coisa que eu descobri aos 30 anos. Eu sempre tive uma sensação de ser, de não pertencer naquele contexto social que eu tava inserido desde que eu era pequeno, assim. Eu nunca me senti parte de nenhum grupo. Eu nunca me senti incluído em nenhum deles. Eu nunca me senti à vontade com nenhum deles. A minha experiência com escola foi péssima e traumática. Eu entrei pra escola muito cedo. Eu aprendi a ler cedo. E entrei numa escola com alunos mais velhos do que eu. Então, isso fazia com que eu sofria muito bullying. Eu era extrábico, tinha orelha de abano. Então, eu era um bullying ambulante. E isso, eu já não gostava de gente. Eu já tinha dificuldade com esporte coletivo. Já não gostava de ir pra aula. Não gostava de me socializar. Tinha pouquíssimos amigos, pra não dizer nenhum. E ainda sofrer bullying. Então, escola, pra mim, era um lugar que eu odiava. Eu não gostava de escola. Então, a minha experiência começou a ser traumática aí. Mas aí, logo, né? Logo saí da escola. Logo fui atrás das minhas coisas. Então, me socializava menos. Então, era menos... Era mais fácil pra mim. Era menos traumático quando eu comecei a entrar na vida adulta. Mas, ainda assim, tinha dificuldade de me encaixar socialmente. De entender que coisas que todo mundo gostava, eu não gostava. E eu nunca soube explicar. Nunca entendi o porquê disso. Até que me casei. E um dia decidimos nos separar. E aí, né? Quando você tá num relacionamento... Eu acho que todo mundo já terminou o relacionamento. Não é uma coisa que você termina da noite pro dia. É uma coisa que você vai evoluindo. Então, você tenta não terminar esse relacionamento. Numa tentativa nossa de não nos separar, eu fui fazer terapia. Ah, vamos fazer terapia de casal? Vamos. Mas, antes de fazer uma terapia de casal, as psicólogas nos aconselharam a fazer uma terapia individual. Então, vocês precisam se conhecer num nível X pra depois a gente entrar no casal. E aí, eu sempre fui muito curioso sobre aquilo que eu tô inserido naquele momento. Então, quando eu comecei a fazer terapia, eu fui estudar psicologia pra me entender o que a psicóloga queria. Fui saber a diferença de Freud pra Jung. O que que... Pra ter controle sobre aquilo, você precisava saber um pouco, bastante, sobre tudo. Isso. Eu precisava... Eu não queria ficar inseguro num território vulnerável, num território em que eu não sabia nada. Completamente na mão de uma pessoa, do qual eu fui indicado, mas não sabia se era competente ou suficiente. Então, eu precisava ter um nível de conhecimento sobre aquilo. E a nossa terapia, eu costumo dizer, que era uma espécie de um jogo de xadrez. Era ela tentando me pegar e eu tentando pegar ela. E era maravilhoso, porque me estimulava muito. Então, eu gostava de ir pra terapia por isso, pra tentar ganhar dela nesse jogo. Nisso, o casamento foi ficando pra trás. Nisso, eu fui me conhecendo. E aí, fui me interessando mais sobre esse assunto. E fui lendo mais. Aí, saí da psicologia, que é uma coisa bem abstrata, e comecei a me interessar sobre a fisiologia, porque eu sou bem cético em relação às coisas. Então, pá, você tá falando que todo o meu comportamento é baseado na teoria de um psicanalista. Isso é muito frágil. Eu quero saber como o meu cérebro se comporta. Então, eu comecei a ir atrás de estudar a fisiologia. Como que o neurônio, que tipo de proteína... Apesar de não ter nada a ver com a sua área de formação. Você é da área de publicidade, não é? Eu fui fazer isso por curiosidade, pra saber, já que é um tratamento de saúde, assim como eu leio uma bula de um remédio que eu vou tomar, eu quero saber como que o meu cérebro funciona se eu tô fazendo uma terapia. E aí, nessa época, foi a primeira vez que eu li sobre autismo. E aí, li, e aí comecei a me interessar, e comecei a ler, 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 ler. E aí, chega um ponto que o que você tá lendo já começa a se repetir. Você fala, putz, será que não tem mais? E aí, começa a entrar mais profundo no assunto. E aí, de autismo, eu fui ler sobre as variações dentro do espectro. Então, fui entender a diferença de um savã pra um ásperger. E aí, à medida que eu comecei a ler sobre ásperger, falei, putz, tem muita coisa disso que eu me identifico. Será que? E aí, isso, de repente, vira um mega interesse. E aí, eu comecei a ler muito, a estudar muito, ler muito, ler, 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 ler. Falei, cara, eu preciso fazer esse teste. Eu acho que eu tenho alguma coisa disso daqui. E aí, fui fazer a primeira coisa que todo mundo faz. Fui fazer teste de internet. Aí, fiz vários testes de internet. E todos os testes de internet que eu fiz davam positivo. Davam positivo. Falei, caralho, eu acho que eu sou. Mas por que eu queria ser? Por que eu precisava saber? Eu precisava me entender. Não é porque eu quero um rótulo. Eu quero saber por que eu não gosto de ir numa festa. Eu quero saber por que eu não gosto de coisas que todo mundo gosta. Por que eu odeio o carnaval? Eu queria saber isso. Porque, até então, eu tinha um prazer em não gostar dessas coisas. Eu tinha um prazer em ser diferente. Porque isso foi construído na minha cabeça. Mas eu lembro que, quando eu era mais novo, isso não era um prazer. Era o oposto. Eu me culpava por eu não gostar de jogar bola. Eu me culpava por eu não ter um monte de amigos. Eu me culpava por que eu não gosto de ir no clube, ficar com meus colegas no clube, igual todo mundo faz. Por que eu não vou no baile da escola? Por que eu não faço o que todo mundo faz? Então, tinha uma culpa nessa época. Mas que hoje, em vida adulta, já não tem mais. Mas o objetivo sempre foi me conhecer melhor. E aí, eu já meio que me dei um diagnóstico. Falei, putz, eu acho que eu sou isso. Então, tá explicado. E pra mim, só isso bastava. Meu casamento acabou. Não por isso, mas acabou porque tinha que acabar. E aí, num período de seis meses, três coisas muito marcantes aconteceram na minha vida que, de fato, mudaram o curso dela em diante. Foi por volta dos meus 30 anos de idade. Eu tinha um restaurante, esse restaurante faliu. Eu tinha um casamento, o casamento acabou. E a forma com que isso aconteceu foi bem traumática porque eu tinha um apartamento inteiro imobiliado, a gente tinha as coisas da casa dividida e quando ela saiu, o que teoricamente era pra ficar pra mim, ela também levou. Então, eu tive, literalmente, um apartamento vazio, uma tela em branco pra mim recomeçar a minha vida. E recomeçar a minha vida em todo sentido. Recomeçar a minha vida profissionalmente, que o meu restaurante tinha falido. Isso era um hiperfoco meu. Eu era alucinado em gastronomia. Eu sou ainda. Desculpa. Então, perder isso pra mim foi bem ruim, porque era uma coisa que era, teoricamente, a minha vocação, o meu prazer, era o meu ganha-pão. Isso foi muito ruim. O casamento não foi tão ruim, porque já estava ruim. Então, não foi tão traumático pra mim perder o casamento, mas foi traumático perder os meus objetos, as minhas coisas. E a mudança na rotina da sua vida, que, de repente, quer dizer, uma coisinha que mude já perturba. Imagina uma mudança drástica assim. Isso pode até deixar uma pessoa muito perturbada. Sim. Não, e eu fiquei. Eu fiquei. A minha sorte é que eu tinha o Jimmy. Jimmy é seu cachorro. Jimmy é o meu cachorro. Então, nessa época, a gente ficou muito próximo. O Jimmy dormia na varanda. A partir do momento que eu não tenho mais móveis na minha casa, ele começa a dormir comigo. A partir do momento que eu não tenho mais trabalho, eu fico o dia inteiro com o meu cachorro dentro de casa. Que aí é a coisa mais maravilhosa do mundo, porque me aceita do jeito que eu sou. Não está nem aí se eu tenho móveis para ele. A casa estava incrível, porque tinha espaço para ele correr. Então, foi aí que o Jimmy foi a fagulha que eu precisei para me reencontrar, como pessoa, como profissional, com tudo. Eu comecei a ocupar o meu tempo desenhando no chão e desenhando na parede, porque eu não queria que o meu apartamento fosse branco, porque aquele branco inteiro me fazia mal. Então, eu pegava caixa de papelão no supermercado para ter volume na sala e dar a impressão que eu tinha móveis e tirar um pouco do eco que me incomodava. E aí, comecei a pintar e desenhar para me ocupar meu tempo e para me deixar a minha casa com um pouco mais de vida. E aí, comecei a fazer foto do Jimmy e foi aí que tudo aconteceu. Então, eu me descobri autista, eu me descobri artista e eu me descobri vivo de novo. A minha vida estava recomeçando literalmente do zero. Eu não tinha coragem de expor um desenho meu, porque eu nunca achei que eu desenhasse bem o suficiente, mas atrás do Jimmy, o meu desenho é secundário, tanto faz se ele é bom ou ruim. A estrela é ele. Então, através dele, eu comecei a me expressar. E eu achei uma forma de me expressar. Você encontrou uma outra coisa também. Você encontrou um grupo, você e o Jimmy. Você, pela primeira vez, pertencia a algo e conseguiu fazer uma conexão profunda. Exatamente. Uma conexão com alguém. Exatamente. Eu digo isso e toda vez que eu falo isso, eu tenho que segurar para eu não chorar. Eu sou muito visual, assim. Então, a imagem que eu tenho minha é que eu estou aqui e eu construo em volta de mim um muro muito alto. E pela primeira vez, em 30 anos, alguém transpôs esse muro, assim. E esse alguém é ele. Desculpa. É impressionante como ele significa muito para mim, assim. Em todos os sentidos. Porque a partir daí é que eu me descobri. Ninguém sabia quem eu era antes do Jimmy. Ninguém se importava pelo que eu tinha a dizer antes do Jimmy. E eu sou exatamente a mesma pessoa. Mas foi através dele que foi um caminho que eu falo, putz, através do Jimmy eu posso falar o que eu penso. Eu posso demonstrar afeto. E é muito do caralho, porque isso me trouxe uma outra coisa que é... E aí a tecnologia é boa por isso. Não é que eu não gosto de gente. Eu não sei como lidar com gente. Mas é óbvio que eu gosto. Quando as pessoas me procuram na rua, eu não sei muito bem o que dizer. Mas quando elas me mandam mensagem no Instagram e me agradecem por uma foto que eu postei, que aquilo significa algo para elas, isso para mim não tem preço. E isso é o que me motiva a continuar trabalhando com ele. Então, através do Jimmy eu me conectei com gente. Gente do mundo inteiro. Eu conheci gente. A minha psiquiatra foi por causa do Jimmy. Então, ele tem um poder que ele não imagina. Uau! Sabe? E aí é muito louco, porque a forma que eu tenho de agradecer ele... Tudo é lenha para essa fogueira. A gente se identifica muito porque ele é uma raça que sofre muito bullying. Bull. A forma com que você chama um bull carinhosamente lá fora é bully. It's my bully. Então, bully tem esses dois sentidos. Eu sofri bullying, mas foi um bullying que me salvou. Então, é maravilhoso porque o meu trabalho com o Jimmy também conseguiu mudar a forma com que as pessoas veem a raça. Então, tem uma conquista para mim muito importante. Porque a gente é igual, sabe? Ele é mal interpretado. Eu também sempre fui mal interpretado. E a gente se ajuda. E a forma que eu tenho de agradecer ele é fazendo com que mais pessoas amem ele. Então, antigamente, as pessoas atravessavam a rua com medo do Jimmy. Ah, esse cachorro é violento, esse cachorro é agressivo, esse cachorro é feio. Atravessam a rua. Hoje, elas atravessam a rua para abraçar ele. Então, isso para mim foi maravilhoso, sabe? E eu descobri depois que tive o diagnóstico que pessoas no espectro, elas têm uma intimidade muito grande com animais. Elas gostam de bicho. Porque é mais fácil você interpretar as expressões de um animal e a lógica do animal é triste, feliz, alegre, dormindo, acordado. É muito mais fácil você interpretar as sutilezas das expressões e dos comportamentos de um animal do que de um ser humano que faz jogo duplo, que mente, que faz cara. Aqui, o que a gente estava falando lá do seriado do Sam, a irmã do Sam tinha um jeito e uma expressão em casa e era totalmente diferente na rua. E o cachorro não. O cachorro é ele em todos os ambientes, em todos os lugares. É exatamente isso. Então, respondendo a sua pergunta, nessa época, com o meu trabalho do Jimmy, aquilo que eu fazia amplificou a nível mundial. A gente lançou um livro e esse livro foi best-seller no New York Times. A gente fez campanha para todas as marcas grandes do mundo que você possa imaginar. Então, isso amplificou o trabalho de uma pessoa Asperger e um Bull Terrier. Nunca um Bull Terrier teve tanta visibilidade igual o Jimmy teve. E isso, automaticamente, trouxe muita gente para próximo de mim, que de alguma forma se identificava com aquilo. E trouxe uma psiquiatra da Nova Zelândia, que tinha, na época, uma Bull Terrier, comprou o livro do Jimmy, se encantou pelo fato de eu dizer no livro que eu sou Asperger e me mandou um e-mail, porque ela me pedindo permissão para usar uma imagem do Jimmy numa apostila que ela estava montando para um grupo de Asperger no hospital psiquiatra. Falei, porra, que orgulho. Claro que você pode usar. E aí, desde então, a gente começou a trocar e-mails e um dia eu comentei com ela. Ela falou, ah, como você teve o seu diagnóstico? Falei, ah, eu me dei o meu diagnóstico. Por isso, por isso, por isso. Ela falou, ah, se você quiser eu posso fazer os testes para você. Falei, ah, eu vou adorar. Então, eu tive, né, ela fez vários testes. E aí, eu acho importante por dizer a diferença entre um teste de internet e um teste de um profissional. Ela sempre me disse, e ela me diz isso sempre, que é muito difícil você diagnosticar um adulto. Porque quando você faz um teste, você consegue saber qual é a resposta que você tem que dar para que ela, para que aquilo, você consegue tendenciar. Você já tem uma experiência de vida, você já tem uma malandragem ali de saber o que ele está querendo achar naquele teste. Então, o psiquiatra é importante porque ela vai contestar isso. Ah, me dê um exemplo de que você não faz isso e isso. Então, ela quer saber se de fato você está respondendo com verdade. E uma outra coisa é, existem características de um Asperger que são muito parecidas com características de um esquizóide, de um esquizofrênico, então, as respostas dessas três pessoas são iguais em algumas perguntas desse teste. E aí, ela me falou que eu precisava fazer mais do que um teste para, de fato, ela identificar que eu era Asperger ou outra coisa. Tanto é que, nos testes dela, é que eu descobri que eu tenho déficit de atenção e hiperatividade. Porque, nesses testes, também apareceu isso. Então, não é que eu tive uma notícia nova. Eu meio que já sabia, mas aí eu tive a notícia oficial. E foi maravilhoso, porque daí eu não tive mais dúvida. Eu fiquei muito feliz de saber que eu era diferente, porque até então era aquilo, né? Sou ou não sou, sou ou não sou, sou ou não sou. E eu sempre quis ser diferente do que eu entendia que era o status quo. Até porque você não tinha outra opção. Você já era diferente. Exatamente. Então, você só precisava que, talvez, todas as outras pessoas soubessem. Exatamente. Eu acho que, se ela me desse um diagnóstico de que eu era uma pessoa, naquela época, neurotípica, eu ia ficar muito frustrado. Porque iria contra tudo que você teve de experiência. Exatamente. Que você teve de vida, né? Exatamente. E a gente vai continuar esse papo no próximo vídeo, porque está super interessante. Então, pessoal, agora nós vamos falar num próximo vídeo sobre as 13 coisas para nunca dizer para um autista, certo? Num próximo vídeo que o Rafa fez, tem uma lista aqui para dar uma dica para a gente. Então, um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.